E por que é tão raro encontrar um cara como você, cara? No sentido de que fala o que vem na cabeça, que não tem medo de patrulha. Eu acho que... Você sofre muito cancelamento? Posso falar quem me cancela? Fala. O preto. O negro. O negro. O negro de ideologia, de movimento. É o negro que me cancela. Um cara falando assim... Lamentável. Esse aí é o que enaltece o nosso algoz. Uma postagem do Bolsonaro. Ele colocou embaixo assim... Triste ele não estar do nosso lado. Eu perguntei embaixo, mas que lado? Ele colocou assim, negros. Eu falei, essa é a diferença. Você é da raça negra, eu sou da raça humana. Acabou. Aí não sei por que ele me bloqueou. Ô, mano, me desbloqueia lá, o papo tava tão bom. Se é negro, eu sou humano, é só isso. A raça não bate. Até porque eu não entendo isso. O cara disse que é da raça negra. Ele falou, vamos lá. Que raça você é? Branca. Ok, branca. Só cor branca. É, ao menos. Raça branca. Ao menos de raça amarela, alaranjada. É branco. É. E negro não é cor. É. Tinha que ser raça preta. É verdade. Ué, você toma café negro? É. Não, você toma café preto. Você come feijoada de feijão negro? É. De feijão preto. O time de Campinas Ponte Negra. Quando você ganha uma grana violenta, você ganha o quê? Uma grana preta. Agora, quando você tem um irmão ruim, ele é o quê da família? É ovelha? É ovelha negra. Tudo que é ruim, ele põe pro lado negro. O que é bom, ele põe pro lado preto. Comprei um carrão negro. Não, comprei um carrão preto. Quando dá pra falar coisa ruim, é vala negra, é nuvem negra, ovelha negra. Você entende? Então, o que que eu entendo? Que o negro é uma nomenclatura pra separar o preto do branco. Por exemplo, tem uma raça que você não tem. Se você tem uma raça, sua raça é preta, negão.